É muito legal quando o seu filme preferido do ano também ganha o Oscar de melhor filme. Primeira vez também. Olá, fãs da Sétima Arte, meu nome é Lucas Nascimento e esse é o Lucas Filmes. E hoje é aquela clássica segunda-feira de ressaca pós-Oscar, né? Ontem foram as entregas do Prêmio da Academia, a 96ª edição acontece em 2024. Então, como eu não fiz live, eu não fiz nenhum tipo de post e acompanhamento no ano passado, fazei esse vídeo só para dar minhas breves impressões e repercussões de como foi essa noite, e também discutir alguns dos vencedores. Mas antes, eu pedi para você curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder notificação dos próximos vídeos. Bom, se você fez um bolão do Oscar na noite passada, você provavelmente acertou quase tudo. Sério, porque foi uma lista de vencedores bem previsível, é quase um xerox do que aconteceu no BAFTA algumas semanas atrás, eu fiquei até surpreso de ver como nada foi diferente do BAFTA. Foi literalmente a principal referência, né? A gente costuma olhar um pouquinho mais para os sindicatos americanos, como o SEG ou os descategorias técnicas, mas ele teve algumas zebras aí. Porém, se você usou o BAFTA como guia absoluto, você provavelmente gabaritou esse bolão, e muitas dessas categorias, independente de onde você está seguindo, eram previsíveis, porque não tinha como negar o fato de que o Oppenheimer do Christopher Nolan era o grande favorito da temporada, é o meu filme preferido de 2023, e ele fez a limpa, né? Ele ganhou o BAFTA, ele ganhou o Globo de Ouro, o PGA, o DGA, o SEG, não tinha nem plano B para quem ganharia melhor filme, e a gente teve a confirmação disso com o Al Patino meio estranho, né? Ele estava meio... parece que ele estava meio chapado, assim, nem leu os indicados e só falou Ah, meus olhos veem o Oppenheimer, e foi isso. Foi uma entrega de melhor filme um pouco estranha, mas é legal por ter sido o Al Patino pelos aniversários do Poderoso Chefão Part 2, também porque o Al Patino estrelou o Insônia do Christopher Nolan de 2002. E o Nolan, né, obviamente, ele recebeu seu primeiro Oscar de melhor direção das mãos do Steven Spielberg, o que é algo muito simbólico, né? De um mestre a outro do Spielberg, que era o grande diretor de Hollywood nos anos 70, 80, 90, agora quase meio que passou no bastão para o cara que é aquela figura imponente, comercialmente, artisticamente falando, né? Eu acho que foi muito bacana, já era bem esperado, e eu não poderia enxergar nenhum outro resultado a não ser esses dois. E o Oppenheimer acabou sendo o filme mais premiado da noite, com sete vitórias. É o mesmo número da lista de Schindler, do Steven Spielberg, de exatamente 30 anos atrás, então teve uma certa duplicada aí, o que eu acho interessante, né? Dois filmes de época, com fotografia em preto e branco, que estão ligados à Segunda Guerra Mundial. É curioso, né? E é também o mesmo número do Lawrence da Arábia, do David Lean, aquele grande clássico de 1962. Então o Oppenheimer está em boa companhia. Apesar dele não ter ganhado uma categoria a mais, que eu achei que seria um 8, né? Que foi a de melhor som, que ele perdeu para o Zona de Interesse, e que também foi premiado no BAFTA, né? Eu deveria ter me atentado mais ao BAFTA. O Zona de Interesse também venceu o melhor filme internacional, como já era bem previsível, e a gente teve as categorias de atuação, né? Todas elas foram exatamente o que a gente esperava. O Robert Downey Jr. ganhou a melhor atua com a Adjuvante, a Divine Joy Randolph ganhou a atriz com a Adjuvante. Teve toda aquela cerimônia em que eles chamaram cinco vencedores do passado, né? Dessa categoria, para introduzir cada um dos indicados desse ano. O que é sempre um gesto muito bacana, mostra aquele lance de legado e tradição. Nicolas Cage falando do Paulo de Amari, por exemplo. Só fiquei triste que não teve clipe, né? Eu adoro ver os clipezinhos, qual cena que eles escolhem para ilustrar e representar aquela performance. Eu sempre fico apostando na minha cabeça. Qual vai ser o clipe do Oscar? E não teve. Mas tudo bem. Foram boas vitórias, ótimos discursos. O Kylian Murphy, esse é o melhor ator. Eu não estava acreditando nisso até finalmente acontecer. O Kylian Murphy, sabe? O Christopher Nolan é um cara que eu sempre imaginei que iria ganhar um Oscar um dia. O Kylian Murphy não. O Kylian Murphy não, porque ele faz escolhas muito específicas, né? Na carreira dele. E ele conseguiu, né? Primeira indicação, já ganhou um Oscar. E ele deve estar muito aliviado pelo fato de que ele nunca mais vai ter que fazer campanha de Oscar, tanto em prensa quanto ele fez por Oppenheimer. Mas eu achei literalmente merecido. Ele se tornou o primeiro irlandês a ganhar o Oscar de melhor ator. Não sabia disso. E melhor atriz, né? Foi aquela disputa que a gente estava acompanhando desde o começo da temporada, que é Lily Gladstone, do Assassínio dos Alô das Flores, e Emma Stone, por Pobres Criaturas. Stone vs Stone. Acabou indo pra Emma Stone. Eu acho isso surpreendente, porque o SEG é sempre a sua melhor bússola pra esse tipo de prêmio, sabe? A Lily Gladstone venceu o SEG e o Globo de Ouro de Drama, e a Emma Stone ganhou o Globo de Ouro de Comédia, o BAFTA e o Critics' Choice, né? Então, foi uma corrida até o pescoço, que acabou com a vitória da Emma Stone, que eu acho extremamente merecido. Eu gosto mais da performance da Emma Stone do que da Lily Gladstone, apesar da minha favorita, Cessandra Hiller, né? Sem sombra de dúvida. E é impressionante, né? A Emma Stone tão jovem, eu acho que ela tem 36 anos, ela tem, tipo, dois Oscars de melhor atriz, né? Ela venceu pro La La Lente também. Essa é uma que tem o potencial de chegar numa Catherine Hepburn da vida, né? Que ganhou quatro Oscars de melhor atriz, se eu não me engano. Muito bacana, muito merecido. A gente também teve boas surpresas aí com o Menino e a Garça vencendo melhor animação. Essa era uma outra corrida que tava bem acirrada, mas dava pra ver que o favoritismo tava pendendo pro Menino e a Garça, né? Ele venceu o Globo de Ouro, ele venceu o BAFTA. O Miyazaki não foi na cerimônia, né? Ele deve ter coisa melhor pra fazer. E já é o segundo Oscar que o Miyazaki ganha com o Estúdio Ghibli. O primeiro deles foi a viagem de Shihiro em 2001. E eu também fiquei muito feliz de ver o Godzilla Minus One vencendo melhores efeitos visuais. Sério, é sensacional porque veio bem no ano do aniversário do primeiro filme do Godzilla de 1954. É a forma perfeita de celebrar aquele filme. Primeira indicação ao Oscar do Godzilla, né? Do Godzilla como personagem, né? Dos filmes do Godzilla. Primeira vez que um filme internacional vence categoria de efeitos. E o Takashi Yamazaki, que é o diretor do filme e também trabalhou com os efeitos, como eu já tinha comentado aqui no canal, num short e num vídeo, agora ele é o primeiro diretor a ter um Oscar de efeitos visuais desde o Stanley Kubrick por 2001, Uma Odisseia no Espaço. Essa é uma linha do currículo que o Yamazaki com certeza vai destacar. Um outro recorde interessante também foi na categoria de Melhor Canção Original quando a Billie Eilish e o Finans O'Connell venceram, né? Por What Was I Made For de Barbie. Eles agora são as pessoas mais jovens a terem dois Oscars em toda a história do prêmio, né? A Billie Eilish tem 22, o Finans tem 26. Impressionante, mas é meio agridoso, né, pessoal? Porque What Was I Made For foi a primeira performance musical da noite e eles te deixaram por último o I'm Just Can com o Ryan Gosling e vários dançarinos e atores indo pro palco. Foi um grande momento, foi muito legal e divertido de ver. Então, assim, você tem toda aquela performance, aquele show, aquela pirotecnia e aí a outra canção ganha, né? Isso já era esperado, mas eu tenho certeza que se vai a votação de canção acontecesse depois das apresentações musicais da noite, I'm Just Can levaria fácil. Levaria fácil porque foi facilmente um dos grandes momentos da noite. O único Oscar de Barbie, inclusive, né? Eu até errei algumas previsões, mas eu já tava levantando essa suspeita, né? Tudo que Barbie poderia ganhar, o Pobres Criaturas acabou levando, né? O design, figurino, maquiagem, graças a Deus não foi pra maestro, né? O maestro saiu zerado e também, infelizmente, o Assassinos da Lua das Flores, né? O Marcos Corsese agora tem outro filme com 10 indicações e 0 vitórias. Isso é meio triste de ver, não vou negar, não. E o Wes Anderson também venceu agora o seu primeiro Oscar pelo curta-metragem A Incrível História de Henry Sugar, mas assim como o Hayao Miyazaki, o Wes Anderson provavelmente tinha a coisa melhor pra fazer e não foi no Oscar, né? Eu até achei curioso como foi cedo essa cerimônia, né? Começou às 8 horas, acabou antes da meia-noite. Eu não tô acostumado a ver premiações acabarem antes da meia-noite, é meio curioso, né? Mas, no geral, achei que foi uma cerimônia bacana. O Jimmy Kimmel nunca foi dos meus hosts preferidos, mas eu também não acho que ele é ruim, sabe? Eu acho que ele é um jogador seguro, ele traz algumas piadinhas. Eu gostei da presença do cachorrinho Messi lá na tomeia de uma queda, né? Obviamente, todos os takes dele foram gravados antes da premiação em si. Mas foi legal, foi legal, sabe? Não teve tantas surpresas, não teve grandes momentos assim. Teve uma montagenzinha pra celebrar o trabalho dos dublês uma hora, porém, né, não adianta ficar fazendo clipezinho. Tem que ter uma categoria de dublês. E eu acho que isso vai acontecer muito em breve. Porém, o que eu tiro dessa noite é o fato de que Oppenheimer venceu. É o meu filme preferido do ano passado. É o meu diretor preferido, o Christopher Nolan, finalmente ganhando. Sabe, eu sinto que essa vitória vem depois daquela esnobada do Cavaleiro das Trevas em 2009. Depois de ele não ter sido indicado pra origem em 2011. Ele ter perdido o Oscar de direção do Dunkirk pro Guillermo del Toro em A Forma da Água, que eu acho um grande absurdo. Então agora, finalmente chegou. Christopher Nolan é um vencedor do Oscar e isso simplesmente parece certo. Parecia inevitável. E eu sinto até que demorou um pouco pra chegar. Então, Christopher Nolan, ele já tinha um check-in branco em Hollywood. Sabe, ele pode fazer o que ele quiser. Agora ele tem um Oscar, ele tem um filme quase bilionário de drama de Segunda Guerra Mundial. Eu não vejo a hora de ver o que o Christopher Nolan vai fazer agora. Sério, eu não sei se vai ser James Bond, se é um projeto original, alguma outra adaptação. Só sei que eu vou estar lá na primeira fileira pra assistir. Mas enfim, pessoal, deixa nos comentários depois o que vocês acharam do Oscar em 2024. Qual momento foi mais marcante pra você? Qual surpresa pegou vocês de jeito aí? E qual foi a grande justiça na opinião de vocês? Certo, pessoal. Obrigado pela visita e até a próxima sessão.